Olá, meu amigo e minha amiga. Aquelas criaturas que estavam no poder aqui no nosso país e que, de fato, ameaçavam a nossa democracia e também um ataque permanente à nossa sanidade mental, uma vez apeados do poder, estão se convertendo cada vez mais numa espécie de seita histérica e xiliquenta sem rumo. E o que eles não estão percebendo no meio dessa bolha de insanidades, eles ali absolutamente ensimesmados, é que eles estarem fazendo esse tipo de movimentação que a gente vê todos os dias nas redes sociais, não os levarão para lado nenhum, pelo menos dentro dessa perspectiva que eles imaginam. O que nós estamos vendo é que a Constituição do nosso país, o sistema jurídico do nosso país e os processos, investigações, inquéritos que estão em curso, vão remeter muitas dessas criaturas para a cadeia, tendo ali à frente de uma fila, a figura do inelegível. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês algumas cenas que comprovam tudo isso que eu estou falando para vocês e, de um certo modo, aplaca também alguns temores da nossa parte, porque na medida que eles saem do mundo real para irem para o mundo paralelo do ridículo, só nos resta mesmo dar risadas dessa gente e ficar vendo ali o auto-sofrimento que eles estão praticando ali. Bom, eu vou conversar com vocês sobre essas histórias, trazer aqui algumas revelações e também sobre alguns fatos muito importantes que aconteceram de ontem para hoje aqui no Brasil em relação à tragédia no Rio Grande do Sul e o governo Lula. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não nos conheci, vai conceder, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, venha participar aqui das nossas atividades, do nosso chat, mande seu comentário, dê seu joinha e, se puder, também se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E se gostar de tudo que a gente fala aqui, compartilhe os nossos vídeos, recomende, está legal? Então vamos aqui aos nossos papos. Em primeiro lugar, gente, uma coisa que eu tenho visto aqui de ontem para hoje, depois dessa cerimônia lá no Rio Grande do Sul, onde foram apresentadas ali uma série de medidas, que certamente vão fazer com o Estado do Rio Grande do Sul algo que a gente nunca viu no Brasil. Uma reconstrução típica de uma reconstrução de um pós-guerra. Porque, de fato, a destruição foi muito grande, mas também o empenho, os recursos materiais, os recursos humanos, a política envolvida nessa história toda está fazendo com que o Estado do Rio Grande do Sul saia numa condição absolutamente diferenciada de outros estados aqui no Brasil, diante de tragédias que nós vivenciamos aqui também. Pimenta como alvo. Escolha de Lula para Ministério no Sul gera críticas sobre politização da tragédia. Gente, isso é uma abordagem tão ridícula, mas é tão ridícula, porque é o seguinte, no meio de uma tragédia, quem que essas pessoas queriam que o presidente da república colocasse ali como um articulador do seu governo? Um adversário político? Alguém que não conhece o Estado do Rio Grande do Sul? Uma pessoa que fosse fora de qualquer contexto da esfera política? Isso não existe, gente. Não existe neutralidade em política. Até você adotar uma postura de neutralidade na política, é uma atitude política. Portanto, não existe nenhum vácuo, não existe nenhuma espécie de poder que não tenha uma interferência sobre o aspecto político. Não especificamente do aspecto político ou no aspecto político partidário. Mas desde que o homem vive em sociedade, ele pratica atos políticos o tempo todo. E eu queria saber qual foi o episódio nevrálgico na história da humanidade que quando um governante teve que escolher alguém, escolher alguém isentão. Ele foi buscar alguém isentão, alguém que não tivesse nenhum tipo de inclinação política, uma determinação política, uma ideologia política. Isso não existe. Vocês imaginaram só se na Segunda Guerra Mundial, se fizesse um debate ali, se Churchill seria indicado como o primeiro-ministro da Inglaterra para chefiar o Estado britânico ali, enfim, articular. Enfim, se começasse a se ter uma série de questões ali. Não existe nenhuma pessoa que, nesse momento, conseguisse ter uma imunidade de críticas. Então, enfim, está lá o Paulo Pimenta. Eu acho que a função dele agora, nesse Ministério Extraordinário que foi criado, será muito mais eficiente e produtiva para o povo gaúcho do que qualquer outro personagem que pudesse se apresentar. E será útil para o governo Lula também. Enfim, ele está ali numa posição muito importante e conveniente para esse momento. O único senão que a gente pode fazer em relação ao episódio de ontem, a apresentação, foi em relação ao formato. Eu fiz um comentário com vocês. Eu não acho que seria próprio se fazer esse tipo de apresentação de uma série de pautas e prestar contas para um grupo muito grande de pessoas ali, de populares. Porque isso acaba gerando um tipo de comportamento que é natural das pessoas ali, de falarem palavras de ordem, de gritarem elogios, fazerem olas e mais olas, no momento que é o momento para se ter uma sobriedade absoluta. O ambiente ali não comporta nenhum tipo de sorriso, nenhum tipo de brincadeira. Enfim, a questão ali é para ser tratada de um modo diferente que essa gente que a gente sempre combateu tratou as coisas aqui em nosso país, a coisa pública, de uma forma, como nós sempre vimos, afastados de qualquer racionalidade, de qualquer noção. Bom, então, eu acho que era interessante fazer esse registro. Daí a gente entra aqui em algumas hipocrisinhas desse mundo da insanidade, dos caras de paus. E, gente, como tem gente vigarista, né? Olha, uma coisa que me chocava muito quando eu comecei aqui com o nosso portal do José é ver agressões partindo de mulheres, né? Bom, eu nunca tinha sido agredido, né? Com palavras de lugar nenhum, na condição de professor, de pequeno empresário, enfim. Pelas coisas que eu andei fazendo pela vida, né? Não tinha esse tipo de coisa. Quando a gente veio para a rede, nossas pessoas não tinham freio alguns, né? E quando a agressão vinha de uma mulher, então, aí que eu achava aquilo mais complicado, né? Como é que se lida com uma coisa dessa? Mas a gente vai vendo também que a pilantragem, o crime, o mal-caratismo, ele não tem gênero, né? Qualquer pessoa, enfim, dotada de alguma inteligência, de algum senso, né? Pode ter ali um desvio de caráter muito grande. Daí a gente vê que essa extrema-direita do nosso país, como eles desempenham um papel de envenenamento da sociedade, e o mais triste para as pessoas que são do meio jurídico, é que uma pessoa que tem formação jurídica, que prestou um concurso, que chegou até a magistratura, mas tem um caráter absolutamente deformado, que mostra que os concursos públicos não aferem dignidade, nem caráter, nem bom senso, nem humanidade de ninguém. A pessoa pode ser uma crápula e passar no concurso, fazer lá, preencher os quadradinhos lá na prova de múltipla escolha, se preparar para uma prova oral, né? E chegar até o poder, e ali solta os seus demônios, né? É o que aconteceu com essa criatura que está lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, e que fica ditando normas para a extrema-direita. Agora, quem é a figura? Vamos expor aqui algumas situações. O que ela andou publicando e a direita vai reproduzindo isso com muita festa, né? Vamos lá. A Júlia a divulgar a perseguição do ministro Paulo Pimenta em relação aos que denunciam a inoperância dos governos aqui no Rio Grande do Sul. Todos nós estamos vendo, Thiago, essa perseguição promovida por esse sujeito. O Paulo Pimenta está perseguindo alguém, né? Procurem a polícia. Quando alguém está sendo atacado, o Estado está aí para isso, né? E parece que o que acontece ali é a inveja do Estado em relação à eficiência do particular. O Estado, mais especificamente o comunista, ele não tolera, não tolera ver a eficiência do particular. Olha só quem está falando, né? A senhora, que eu já adjetivei aqui em encontros passados, como é que a senhora seria classificada na iniciativa privada se a senhora estivesse tentando receber o salário, aliás, recebendo o salário, sem ir trabalhar? A senhora aviltando, a senhora sonegando, a senhora mentindo que estava indo trabalhar, quando não estava. Estava no shopping, passeando, e mais do que isso, né? Cometendo atos imorais e ilícitos, né? Aí o Estado para a senhora é uma maravilha. Esse Estado que a senhora está atacando, a senhora está recebendo dele, né? Uma quantia todo mês sem trabalhar. Por que a senhora não devolve esse dinheiro? A senhora acha isso moral? Ganhar sem receber? A isso no Brasil, a gente dá o nome de vagabundagem. No entanto, a senhora é um ícone da extrema direita no Brasil, né? Então, a senhora está falando muito bem da iniciativa privada, né? Mas a senhora sempre ficou muito bem posicionada, foi numa teta do Estado, mas sem trabalhar, né? Que coisa bacana. Isso para eles é intolerável. Então, em vez de se esforçar para ser melhor, ou reconhecer que o particular, nesse momento, tem mais condições. Eu queria saber o que a senhora foi fazer no serviço público. A senhora é tão competente, né? Por que a senhora não foi para a iniciativa privada? Complicado, né? Mas vamos colocar aqui, sem eu querer falar muito sobre essa senhora, O que as matérias jornalísticas apontavam em relação a ela? A juíza de Minas causa polêmica nas redes sociais ao defender as aglomerações. Ela também ensina a burlar as regras que exigem o uso de máscaras. No vídeo gravado em um shopping do Estado do Rio, a juíza ensina como não usar máscara em espaço público. Andando no shopping aqui, ó, tomando sorvete. Um sorvete pode andar sem a máscara. Acabar de tomar um sorvete, aí você bota a máscara. O vírus não gosta do seu mundo. Foi a segunda polêmica em menos de uma semana envolvendo a magistrada. Na virada do ano, Ludmila Lins Grilo, que trabalha em Unaí, noroeste de Minas, postou uma imagem de pessoas assistindo a queima de fogos numa praia carioca com a hashtag Aglomera Brasil. Então, a senhora é uma bandida. Me desculpe, tá? A senhora ajudou a matar pessoas no nosso país, tá? É o que a ciência diz, são o que os números dizem. Com esse tipo de comportamento infame e nojento da senhora. E a senhora vem agora a público para os bolsonaristas, só trouxa, que não consegue perceber isso. Que a senhora foi uma morcega, alguém que ganhava sem trabalhar, e ainda usava a magistratura para esse tipo de insanidade. A senhora foi expulsa da magistratura, pagando uma graninha, mas está toda feliz, né? Agora criticando o Estado brasileiro. Bom, e o que sobra para os chiliquentos? Fazer chilique, né? Nicolas Ferreira, comparar roubo de joias com tragédia no Rio Grande do Sul foi tão absurdo que absolutamente ninguém conseguiu defender. Quando ele falou roubo de joias, eu pensei que estava se referindo ao Bolsonaro. E a dona Michele, mas não, está criticando aqui a Eliane Catanhete, que disse que foi roubada no final de ano, que se causou muita dor para ela, que ela não consegue imaginar o que as pessoas estarem sendo dispossuídas nesse momento, né? Dos seus bens, né? Mas fica aí, né? Eu acho que no inconsciente do Nicolas Ferreira, esse negócio de roubar joias, isso aí fez com que ele fizesse essa publicação. Ontem a gente teve uma sessão dos chiliquentos, que foi um negócio impressionante. Esse Gustavo Gaia aqui, que eu estou torcendo, gente, para ele sair o candidato a prefeito lá de Goiânia, né? Para a gente ver como é que será exposta ali a vida dessa criatura, né? Mas eu acho que nem dentro do partido dele ele vai conseguir não, porque o chiliquento aí é muito ruim, né? A situação é muito complicada. Estava o show de xilique. O ministro Alexandre Traz. Os chiliquentos... Mas é um negócio impressionante. Se juntou ali o que de pior tem no nosso país, o que foi produzido ao longo desses últimos tempos, né? Mas a situação para eles é essa aqui, ó. Polícia Federal tem novas imagens de joias ilegais e que Bolsonaro, né? Vendeu nos Estados Unidos. Então, gente, por mais que eles façam os seus chiliques, a única preocupação que a gente tem que ter nesse momento é que eles não cometam atos extremados contra eles mesmos, né? Que eles não comecem ali a fazer alguma coisa ali que sejam atos de desesperados, né? Porque é o que está caminhando. Porque reverter tudo aquilo que eles imaginam que vão reverter não vai acontecer, não. Não adianta eles ir para fora do Brasil, para o parlamento americano, fingir que estão dando entrevista coletiva, que o Brasil acordou, que nós estamos vendo a ditadura. que, olha, isso aí, no mundo real, o mundo paralelo não está conseguindo imprimir suas regras, não, né? Eu não podia deixar de comentar essas coisas hoje com vocês, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Olha, se vocês assistirem algum tipo de chilique pela frente, olha, só comecem a rir, porque é esse campo que essa gente toda está jogando as nossas emoções, né? Fico por aqui, gente. Um grande abraço. Tchau.